Música Estamos vivendo um momento muito delicado, com crises explodindo em todas as partes do mundo. E às vezes são crises migratórias, ou então crises do meio ambiente, que a gente tem agora secas, queimadas, vulcões. E em todas essas situações, os voluntários são os primeiros a chegar no lugar e assistir as pessoas. E são os primeiros a agir. A tecnologia facilita o engajamento social. Então, no Atados, por exemplo, a gente vê que, em pesquisas, a gente vê que mais de 80% da população quer fazer um trabalho voluntário, quer buscar uma mudança. Só que menos de 10% realmente realiza. Eu vejo que o voluntariado está se transformando em um modo de participação social. Não só por meio das ONGs, mas por meio de várias esferas da sociedade. Foi um pouco isso que a gente discutiu no fórum. Seja no governo, seja com empreendedorismo social, seja com voluntariado, seja dentro do seu bairro. Eu comecei a mostrar o potencial da própria comunidade. E quem precisa transformar a comunidade são eles. Para além daquele discurso, nossos jovens são a geração do futuro, a criança é o futuro que a gente precisa moldar de agora. Para além disso, é sair desse discurso e mostrar através da ação. Que a comunidade deles é rica. Que a comunidade deles tem várias coisas que ele pode trocar. Que aquele funk que ele escuta não é errado. É a cultura dele. Porque você não pode entrar dentro de uma comunidade, como o Parque das Missões, ou como o Cantagalo, ou como o Morro da Providência, que é aqui do lado, e achar que você é o detentor de todo o conhecimento, que é o salvador da pátria, é o branco colonizador. E os colonizados estão ali para poder receber todo o seu conhecimento. A gente precisa mudar isso, sabe? A gente precisa entender que trabalho comunitário, que o trabalho que é, é isso, é essa relação de troca. Eu estou ali para poder trocar. E eu acho que existe toda uma demanda social hoje, provocada pela crise política, de participação. Como é que a gente mobiliza outros órgãos públicos, outras organizações, outras pessoas, para cobrar a implementação dessa política. Então, eu acho que a chave para o voluntariado, na política pública, pode estar com esse potencial de monitoramento. Música Música Amém, 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 amém.